Antes de te conhecer eu não Não pensei que amor ia invadir o meu coração Eu nunca pensei que era possível ser tão feliz assim Já amei alguém mas não cabe em ninguém como amou-te a ti Me entrego tudo, me amo e tudo que tu tens é meu Nada resta e tudo que resta agora só é tudo Quando beijas a minha puta, o meu coração pipoca Eu moro e ver muito louca, bem louca, bem louca Quero o teu mar e o mar Ai se teu damu é tão bom Obrigado por entrar na minha vida, bem 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 Obrigado por entrar na minha vida Eu não sei como tu, que me faça bem assim Tudo tem mais chance, contigo é tão bom Obrigado por entrar na minha vida, bem 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 Tchau, tchau.